Opa lá que dá, vamos lá, pode, ô Madalena, leva ele lá pro carro, já leva o que chega lá, bora lá peixe lá, bora lá peixe lá, e a compacta, por exemplo, ela é líder de mercado, e quer dizer, ela já mudou a vida de muita gente pra melhor, e eu tenho certeza que vai mudar a sua também, basta você acreditar e investir na coisa certa, ser dono do seu próprio negócio, ganha de 4 a 6 mil reais todo mês trabalhando em casa, Máquina de estampar camiseta, máquinas de caneca, e o super lançamento da máquina de estampar pratos, que é um sucesso, todas em 12 vezes sem entrada, sem juros, você vai produzir, vai vender camisetas, chinelos, azulejos, canecas, pratos, e muito mais, é lucro certo gente, e o mercado de brindes e presentes não para de crescer, as primeiras 500 pessoas que ligarem ainda hoje, terão um super desconto na compra de uma compacta print, grátis, 10 estampas pra você começar a faturar, Quer dizer, antes de você começar a pagar, você já tá faturando, ligue 3188, 7 mil, ou acesse compactaprint.com.br e adquira sua máquina com preços e condições especiais, se caso der ocupado, você insista, porque você vai fazer o melhor negócio da sua vida, compacta print, eu posso falar isso há 13 anos que eu falo isso, se tá aqui há 13 anos é porque é muito boa, compacta print, quem tenta bem, eu garanto. Gente, que que foi? Deixa eu ver, ai, ah, que bonita, eu quero, eu quero, 100, eu falei quantas? 100, eu falei, 100 estampas, vai lá, vai lá, intervalo?